Explorar a percepção sobre o cenário rural é um dos objetivos da Mostra Fotográfica Rural em Imagens. As fotos foram produzidas por alunos do curso de Tecnologia em Agronegócio da Universidade Federal do Pampa, a partir de visitas a campo. A iniciativa integra um projeto de ensino que conta com a parceria da Universidade Federal de Pelotas. Shirley é a coordenadora do projeto na Unipampa e conta como surgiu a proposta. Ele nasce em 2013 com a intenção de compreender as diferentes percepções do rural brasileiro. Então a ideia desse projeto é dar uma maior condição de nós docentes compreender como os nossos alunos percebem a cena do rural brasileiro. A docente também destaca a importância do projeto para a formação profissional dos acadêmicos. Nós acreditamos que esse projeto vai nos permitir ampliar o nosso portfólio de sustentação em termos de conteúdo sobre o rural para fortalecer também a formação dos nossos alunos que sairão aqui da universidade e que irão atuar para além dos muros da instituição. Além das belas cenas registradas pelas lentes fotográficas dos discentes, Nádia defende a necessidade de discutir e mostrar as diferentes realidades desse cenário. E aí a ideia é essa, então é discutir, fazer com que esses alunos saiam da sua zona de conforto e conheçam e pensem o rural, o que é isso que eu vou encontrar, que pessoas estão lá, ou não. Porque o interessante é que no início as imagens apareciam, aquelas imagens idílicas, aquele rural maravilhoso com uma casinha, com um pôr do sol. O rural não é só isso. O rural tem pessoas, tem muita tristeza ali por trás, tem muito sacrifício, muito trabalho. E na verdade o que a gente faz é isso, discutir com esses jovens que pessoas eles vão encontrar lá e o que eles têm que fazer, que eles têm que aprender a lidar com isso, a trabalhar com pessoas. Não perca a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o rural brasileiro. São os últimos dias da mostra no campus Dom Pedrito. Na próxima semana, a exposição segue para a Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel e o campus Dom Pedrito recebe a mostra que está em Pelotas.